Música Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está viajando hoje para Alagoas. Ela chega hoje de manhã em Paulo Afonso, município baiano que faz divisa com o Estado e segue para a inauguração do terceiro trecho do canal do sertão alagoano em Inhapi. O canal usa a água do rio São Francisco para abastecer 42 municípios, principalmente as cidades do semiárido alagoano que sofrem com a seca. Quando ficar pronto, ele vai ter 250 quilômetros de extensão. De lá, a presidenta Dilma segue para Maceió, capital de Alagoas, onde vai ter uma reunião com lideranças locais. Por volta de 5 da tarde, aqui em Brasília. 6 da tarde, ela volta ao Distrito Federal. E aqui em Brasília, o Ministério da Justiça divulga, nesta manhã, o primeiro relatório nacional sobre população penitenciária feminina do país. O número cresceu nos últimos 15 anos. Sumaya Vilela, direto do Planalto.